Eu te adoro Você já faz um tempo desde aquele filme na TV que me fez sentir a inveja do dublê Eu quis ser ele Eu quis ser ele pra você me atirar naquele prédio nos teus braços E te livrar sempre dos teus maus bocados Tentei ser ele Tentei ser ele pra você Você lembra quanto tempo faz Que em noites frias demais A gente se esquentava o som do Bob Marley No woman, no crying Você lembra quanto tempo faz Que em noites frias demais A gente se esquentava o som do Bob Marley No woman, no crying Agora há pouco me lembrei de você Quando eu beijava o teu queixo pra te ouvir dizer Eu te adoro Adoro você Já faz um tempo desde aquele filme na TV que me fez sentir a inveja do dublê Eu quis ser ele Eu quis ser ele Eu quis ser ele pra você Me atirar naquele prédio nos teus braços E te livrar sempre dos teus maus bocados Tentei ser ele Tentei ser ele pra você Você lembra quanto tempo faz Que em noites frias demais A gente se esquentava o som do Bob Marley No woman, no crying Você lembra quanto tempo faz Que em noites frias demais A gente se esquentava o som do Bob Marley No woman, no crying